O japonês é um idioma que é diferente, é diferenciado. Você fala o japonês com o verbo no final, é como se falasse de trás para frente, tá? Por exemplo, eu digo, eu falo japonês, é eu japonês falo, ok? Que na língua japonesa é Watashi wa nihongo wo hanashimasu, Watashi wa nihongo wo hanashimasu, eu falo japonês, então é eu japonês falo.